O que é a espiritualidade? O que é o sonho da pessoa? Com uma imagem bonita? Com uma imagem de uma luz? Ou de uma personalidade conhecida no passado como uma imagem que é tida como espiritualizada? E a pessoa vai pensar que é um anjo, que é uma personalidade, que é uma luz e vai ficar toda contente pela grande vontade, pela grande pureza que ela tem. Que recebeu finalmente uma revelação e que aí ela vai poder realmente se encontrar com Deus e crescer espiritualmente. E na verdade ela está sendo levada por uma sedução das forças espirituais que estão na verdade se transvestindo. Eles estão se disfarçando, camuflando de luz, de coisa boa. O Midrash conta histórias que isso acontece, que inclusive forças de impureza viam para as pessoas, se mostravam como estão bem, como é bom estar com elas. E elas na verdade estavam seduzindo as pessoas para seguir o lado que eles tinham interesse nisso e querem puxar essa vitalidade que a pessoa tem para eles, para dar força para eles. E ela, ingenualmente, ela vai seguindo esse caminho achando que ela está crescendo espiritualmente. A Torá nos alerta, não siga sinais. Não siga sinais. Se uma pessoa vem com sinais, com maravilhas e fala, venha comigo. E ela está mudando uma letra da Torá, uma vírgula da Torá, uma mitzvah, por menor que seja da Torá. Ela é um falso, ou um falso profeta, ou é um falso, uma falsa emissária de Deus e é muito, muito grave o que ela está fazendo. Interessante que a gente vê hoje em dia pessoas mudando a vontade de Deus, falando que elas acham que Deus quer dizer isso, que Deus quer falar aquilo de maneira tão vulgar, tão grosseira. E elas não se importam de estar mudando as palavras de Deus. É a coisa mais grave que tem, porque ela vai levar pessoas que querem realmente seguir a vontade de Hashem. E elas não estão podendo, porque elas pensam que Ele é um emissário de Hashem, que está guiando Ele. E, na verdade, Ele está guiando o coração dEle, o que Ele acha, e não o que realmente é no mundo. Mas existem também pessoas que captam um pouco da parte espiritual, captam algo da pessoa, impressionam ela, e ela fica encantada. E o encanto das trevas, fica encantada e vai atrás da pessoa, achando que encontrou finalmente a verdade verdadeira, que não tem nada além dessa verdade. E ela está sendo enganada por interesses pessoais. A gente vê, ou pessoais, ou por engano da pessoa. A gente vê, por exemplo, na paraxá da Torá, que fala de Bilam, a paraxá de Balak, que ela cita Bilam, dois perversos, dois pessoas que mexiam com bruxaria, com forças de impureza, e eles se odiavam entre eles, eles se juntaram para atacar o povo de Israel. Eles pareciam melhores amigos, se juntaram, fizeram um pacto com o interesse em comum de atacar o povo de Israel. A gente vê hoje em dia também, tem grupos de pessoas que têm interesse, e pelo interesse dela tem um grupo diferente que está fazendo um trabalho bonito. mais incomoda esse grupo, aquele trabalho bonito que compromete a eles. É o que ele faz? Ataca o outro, acaba com o outro. Porque eu quero lugar, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero influência. E aquele outro lá me incomoda. Por que ele me incomoda? Porque ele faz um trabalho correto, um trabalho estruturado. Ele está explicando para as pessoas realmente como se aproximar de Hashem. Eles não estão pensando em como ganhar mais das pessoas, em como crescer mais a máfia deles. E quando pessoas que têm interesse veem isso, eles atacam, se juntam todos eles, e vamos acabar com aquele, porque aquele é um perigo para nós. Eles estão expandindo, espalhando a verdade, e nós, eles sabem que estamos com a mentira. Então a mentira tem que gritar, tem que se juntar e acabar com a verdade. E isso que acontece até os dias de hoje, desde a Torá, das Parachotas, sempre na história, na verdade, se a gente for ver, pesquisar mais a fundo, até o primeiro pecado do primeiro homem, é que o lado da impureza falou, não, não deixa ele comer, no contrário, faz com que ele coma, porque se ele passa na prova, nós vamos terminar. Não deixa ele passar na prova, vamos seduzi-lo, vamos fazer com que ele caia na prova, para a impureza continuar no mundo. Essa foi a origem dos missionotes, das provas que a pessoa passa no mundo. Isso, até hoje, isso acontece. Então temos que tomar cuidado, quando se trata da Torá, da vontade de Deus, de Hashem no mundo, ainda é muito mais grave. Quem é o representante da vontade de Hashem no mundo? Você vai seguir qualquer coisa, qualquer um, que vem te vender coisas, que vem te seduzir, que vem te trazer azayot, ilusões, para te enganar e te trazer? Quem está por detrás disso? Quem está te puxando para lá? De onde ele é? O que ele quer de você? Por isso a Torá é íntegra, a Torá é pura, a Torá quer o bem da pessoa, quer o bem de cada um, quer que cada um cresça o máximo que ele pode crescer, para depois usufruir e deleitar toda a eternidade, junto com a luz verdadeira, com a luz de Hashem. Tudo de bom.